Eu sempre tive que batalhar como todo brameiro. Já fui feirante, camelô, mas brameiro nunca desiste do seu sonho. E o meu sonho era o samba. Toquei muita rodinha de samba, até o Gessé Gomista Silva Filho virar o Zé Capagodinho. Pensa que eu fiquei besta? Um brameiro nunca esquece de onde veio. Se for dirigir, não beba.